O Mais Médicos já levou mais de 2 milhões e 700 mil pacientes ao Farmácia Popular, programa que garante medicamentos de graça ou com descontos aos brasileiros. O número foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Também foi anunciada a abertura de 276 vagas para novos profissionais pelo Mais Médicos. O Mais Médicos já levou mais de 2 milhões e 700 mil pacientes ao Farmácia Popular, programa que garante medicamentos de graça ou com descontos, bastando apresentar documentos pessoais e a receita médica. Segundo o Ministério da Saúde, os pacientes do Mais Médicos representam 11% de quem é atendido pelo Farmácia Popular. Desses usuários que pegam medicamentos com receita do Mais Médicos, um terço deles nunca tinha pegado medicamento na Farmácia Popular. Então mostra claramente uma ampliação da cobertura da população. Pessoas que não faziam uso contínuo e não tinham atendimento contínuo passam a ter. O Farmácia Popular conta com 112 itens entre medicação e outros produtos de saúde disponíveis na rede pública e também em drogarias particulares. Mais de 4 mil cidades do país são atendidas pelo programa. Ainda segundo o Ministério da Saúde, a região norte teve o maior percentual de acesso aos medicamentos do programa a partir de receitas de profissionais do Mais Médicos. 18% do total entre setembro de 2013 e junho deste ano. O nordeste teve 17% das prescrições, seguido do centro-oeste e do sudeste. O Ministério da Saúde também divulgou nesta quarta-feira a abertura de 276 vagas para o programa Mais Médicos. Podem se inscrever apenas médicos brasileiros. O objetivo é repor vagas de profissionais que saíram ou foram desligados do programa. A população e os municípios, os gestores, não precisa se preocupar com isso, que a cada três meses o Ministério da Saúde irá dar a oportunidade de repor essas vagas. As inscrições vão até o dia 19 deste mês. No cadastro, os candidatos devem escolher entre a pontuação adicional de 10% nas provas de residência, atuando na unidade básica por no mínimo 12 meses, ou permanecer no município por até três anos com benefícios, como auxílios moradia e alimentação pagos pelas prefeituras. Mais informações na página do programa na internet. O endereço é maismedicos.saúde.gov.br. E aí